Eu sou a Ana Júlia e eu sou a Isabel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ana Júlia e Isabel Soares No vídeo de hoje nós iremos fazer um pop-it de chocolate Aqui nós temos duas barras E o pop-it, o nosso é em formato de maçã E vocês podem usar chocolate branco ou chocolate ao leite Mas antes da gente começar, não se esqueçam de deixarem o seu like Se inscrever no canal E compartilharem o vídeo com seus amigos para eles não ficarem por fora da diversão E nós estamos rumo a mil inscritos Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Isso aqui são os couplas de crochê E a gente tem uma série aqui no canal que se chama Isocrochê Lá a gente ensina vocês a fazer crochê Vários pontos que eu já ensinei Então vai lá depois desse vídeo E agora vamos começar Nós vamos derreter essas duas barras de chocolate E voltaremos com vocês Gente, a gente já derreteu o chocolate E lavamos o pop-it bem lavadinho E não se esqueçam de lavar Agora vocês vêm aqui Colher O pop-it E coloca em cima Nossa, que legal Olha só, gente Levem ao congelador Até vocês verem que já está durinho Que nem chocolate O pop-it já congelou E agora é hora de tirar da forminha, né? Isso mesmo Vocês vão puxando aqui dos lados Com muito cuidado Não deixe quebrar Porque se quebrar não tem mais jeito Vai puxando assim o pote Assim que ficou Então, gente Nós vamos quebrar aqui E pegar uma parte Esse aqui já começou a derreter Que está fora do congelador Muito bom, gente Delícia Tchau 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 Tchau